Se vivemos brigando É melhor separarmos agora Se vivemos brigando É melhor eu ir embora Eu te deito com amor Esperando viver bem feliz Nosso amor foi um sonho comum Que a vida não quis É melhor separarmos agora Do que mais tarde Se vivemos brigando É melhor eu ir embora Mas se um dia quiseres voltar É somente chamar o meu nome Sem demora eu voltarei ao meu lugar Mas se um dia quiseres voltar É somente chamar o meu nome Sem demora eu voltarei ao meu lugar Sem demora eu ir embora É melhor separarmos agora Do que mais tarde Se vivemos brigando Se vivemos brigando É melhor eu ir embora Mas se um dia quiseres voltar É somente chamar o meu nome Sem demora eu ir embora Sem demora eu voltarei ao meu lugar Sem demora eu ir embora Sem demora eu ir embora Sem demora eu ir embora